Oi e aí pessoal beleza quem fala que é o Elias e nessa aula de hoje pessoal nós vamos criar aqui uma plataforma que se move na vertical como assim Elias então os vídeos atrás aí eu ensinei a vocês como fazer uma plataforma é horizontal beleza ela vai ó da esquerda para a direita da direita para a esquerda tá vendo só para um lado e para o outro e o inscrito me pediu para fazer uma plataforma vertical ou seja ela vai para cima e para baixo para cima e para baixo e para fazer isso não é difícil é bem simples até então por isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora só que nós vamos fazer isso de uma maneira diferente vamos utilizar uma variável booleana mas para a gente para poder conversar sobre isso tudo temos que primeiro definir uma plataforma né então vamos aqui ó adicionar um novo objeto aí no caso aqui eu já tenho aqui algumas compras vão pesquisar aqui né ó eu vou fazer o seguinte eu quero que seja essa plataforma aqui ó beleza adicionar a nossa cena clica em fechar e olha só já temos aqui a nossa plataforma que vai se movimentar pessoal ela vai se movimentar a gente tá basicamente da seguinte maneira para cima e para baixo e para fazer isso agora sim vou trabalhar com a variável booleana aí você me pergunta Elias variável booleana que que é isso uma variável booleana pessoal ela vai ser uma variável que ela só vai ter dois valores verdadeiro ou falso ela não vai reconhecer um dois não ela vai conhecer só duas coisas verdadeiro ou falso e para criar essa variável eu vou utilizar ela aqui ó dentro da própria plataforma do objeto plataforma né vou dar dois cliques rápido né dois cliques rápido e vou vir bem aqui ó em variáveis vindo em variáveis eu vou clicar aqui ó adicionar variável tanto aqui ou aqui você que sabe tanto faz aí que eu vou botar aqui ó movimento movimento e olha a maneira que eu tô escrevendo eu tô digitando e agora que eu já digitei o movimento desse jeito vou vir aqui ó clico bem aqui e vou dizer aqui ó olhando beleza você vê ó é a primeira opção falso fica aqui ó para alterar verdadeiro não tem outra coisa não tem meio falso não tem meio verdade é só verdadeiro ou falso beleza então pronto vou clicar em aplicar e aqui ó você pode ver no jogo até o momento ó e eu tenho só isso aqui ó só um bonequinho que anda para um lado e para o outro quando ele para ele respira fica respirando quando tá correndo altera animação para correr pula normalmente ó nem botei ele me alcança aqui aquela plataforma lá e inclusive eu tenho que também dizer que essa plataforma é o que adicionar o comportamento de plataforma né pessoal porque senão não funciona então pronto agora tudo ok só que meu bonequinho ainda não alcança meu player não alcança a plataforma para fazer isso vamos aqui em cena sem título né que no caso aqui é cena não tem nenhum título vamos aqui para a parte do evento e na parte do evento pessoal nós vamos fazer o seguinte eu vou pegar e vou adicionar a condição como vocês já viram né é bem simples a como é que vai como é que vai ser a condição primeiro se a plataforma se a variável for verdadeira ela tem o que que subir se ela for falsa ela tem que descer beleza bem simples né então vamos resolver isso primeiro deixa eu ver aqui como foi que eu deixei para a variável né beleza então a plataforma ela vai começar como verdadeiro clica bem aqui para lateral definir como falso a quero verdadeiro clica bem aqui eu quero que seja verdadeiro clica em aplicar o que olha só assim que ele começar ele vai subir ele vai começar bem aqui ó beleza então assim que ele começar ele vai subir então quando for verdadeiro sobe para baixo quando o verdadeiro sobe e quando for falso desce então vamos aqui qual é a condição aí vamos aqui adicionar a primeira condição clica aqui ó na blue e plataforma né vim bem aqui para para baixo ó cadê valor booleano de uma variável de objeto aqui ó já tem já encontrou a variável movimento então se a variável movimento for verdadeira é para fazer o que com a nossa variável com a nossa plataforma é para ela subir né então vou aqui ó vou cadê deixa eu ver aqui posição y eu vou somar aqui o 10 beleza então pronto vamos ver se vai funcionar ah não pessoal aqui tem aquele detalhezinho né que nós devemos ao contrário aqui ó é menos 10 que é é para cima é negativo né que nós devemos então vamos lá o show de bola só que tá muito rápido cara não em vez de menos 10 vou botar aqui menos menos 4 e bota menos 4 vamos testar e agora sim então pronto gostei ficou muito legal agora vou pegar né ó vou pegar e vou fazer a mesma coisa agora embaixo vou pegar vou clicar na blue plataforma o valor booleano de uma variável de objeto o qual o valor movimento aqui se é falso se o valor booleano for falso é para ele pegar o que eu vou simplesmente copiar ó colei agora em vez de mais de menos 4 eu vou botar mais 4 beleza só que tem que tem que acertar acertar um detalhe esses valores eles não vão se alterar sozinho não pessoal então para mim poder alterar isso eu vou fazer o seguinte ele vai começar verdadeiro né então ele vai começar subindo então vou pegar aqui ó cadê e aguarde x segundos no caso aqui eu vou botar apenas dois segundos e aguarde x segundos depois desses dois x segundos é depois desse depois desses dois segundos eu quero que ele vai lá ó e altere a variável né aí vamos aqui ó cadê é blue plataforma aí cadê ó valor booleano de uma variável de objeto e clicou movimento aí valor vamos definir como falso beleza aí depois eu simplesmente copio esse código aqui ó dos dois segundos colo aqui embaixo também pego esse daqui também colo copio também e colo do mesmo jeito só que agora em vez de falso eu vou botar verdadeiro então o que 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 tá acontecendo que que eu disse aqui para o computador quando iniciar o jogo né quando iniciar essa cena a variável vai ser verdadeira então a plataforma vai subir né vai adicionar menos 4 para menos 4 pixels e depois de dois segundos que isso que ele tiver subindo ele vai alterar a variável para falso aí se a variável for falso ele vai fazer o que ele vai descer aí depois que ele tiver descendo né vai descer né 4 pontos 4 é 4 pixels aí depois que ele tiver descendo depois de dois segundos ele vai alterar a variável para a verdadeira de novo então ele vai começar a subir e vai ficar nesse loop infinito vamos ver como é que vai ficar 1, 2, ah rapaz 1, 2, olha só cara ficou perfeito não tinha nem percebido ó olha só então aqui ó eu tinha nem percebido que tinha ficado tão legal porque ficou o tempo certinho ó pessoal agora eu posso pegar e posso até continuar meu jogo aqui ó pego aqui a minha plataforma boto aqui mais para cima ó antes eu não conseguiria chegar ali em cima né agora ó tá vendo ó o pulo não alcança agora se eu simplesmente pegar ó iniciar de novo aqui ó agora se eu pular em cima da plataforma ó eu vou conseguir alcançar pulei em cima da plataforma iuuu bom pessoal então tá aí viu então é fica aí a dica uma maneira bem simples a gente fazer uma plataforma se movimentar na vertical e isso aqui vai impedir muitos bugs no futuro essa maneira que eu tô fazendo aqui é de movimentar uma plataforma beleza então é isso aí gente um forte abraço fique com deus se você tiver gostado deixa o like aí comenta compartilha com os seus amigos com o pessoal que tem interesse envolver jogo e pro pessoal aí né é dos outros estados aqui do brasil né que pô sou daqui do ceará e eu descobri que tem gente aqui do sul do do sudeste vendo os vídeos pô cara isso é muito massa e deu e quando foi ontem descobri que tem gente da angola então um abraço aí para todos vocês um forte abraço fique com deus e até o nosso próximo vídeo fui